Olá, Leão Marçalos, estamos aqui com mais vídeo de Roblox E gente, hoje a gente vai escapar do Doutor do Mal Esse Doutor aqui E vamos aqui fugir Eu tenho essa porta Só que é pasta de dente Passamos de um já, né? Checkpoint Aqui Ah, não, morri, 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 morri Calma Passei, passei Passei Pronto Aqui Pronto Passei aqui Deitado Passei aqui É, vai ser aqui Então vamos aqui Estágio 4 Que morri Morri, morri Pula 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 E pula Pronto Ah, é bem fácil esse daqui Essa porta Checkpoint Pronto 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 Ah, eu fiz aí no finalzinho Que merda Que merda Peraí Passa aqui Passa aqui Passa aqui Passa aqui Pronto Não, então vai ser Não Então vai ser o vermelho Aqui Ah, tá Aqui é bem fácil Pronto E vamos aqui E vamos aqui Pronto Pronto Vamos aqui Pra fazer o que? Ah, tá Pronto 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 Vamos aqui Pula aqui Pula aqui Pronto Pronto Vou escalar aqui A costela deles Olha o cocô Olha o cocô 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 merda Dizia do cocô Ah, eu morri O cocô Cocô mata Vou fugir Tá bom Eu fugi Vamos pegar esse helicóptero Tem como pegar o helicóptero Não voa Ah, tem que pagar Que Corre Tem um helicóptero Que Tem um helicóptero Ali abaixo Eu sei A mina tá voando É normal ver isso A pessoa voando Gente, esse foi o Escape aqui do dentista Pera, pera Pera, pera Pera, pera Ô, louquinho Ô, louquinho Meu Gente, esse foi o vídeo Peraí, peraí, peraí Ô, primo Chega aí Fala aí Fala aí com o pessoal Esse aqui é meu primo Luan Ele tá aqui em casa E pra estar ele aqui no meu vídeo Valeu e foi